Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de uma suposta espaçonave que foi encontrada acidentada na Austrália. A história fica por conta aqui da chave dos mistérios ocultos. É dito então que esses dois homens encontraram essa espaçonave que você vê nas fotografias na Austrália, conforme mostra aqui. Os dois homens, um deles segurando uma lata de cerveja, a espaçonave de costas, a espaçonave de lado e a trilha que ela deixou aqui ao pousar no meio da floresta. Isso teria acontecido na região do Monte Macedon, na Austrália, conforme está descrito aqui. É dito que tem a suspeita disso parecer ser de algum filme, por exemplo, Knowing ou Não Tenha Medido Escuro, que usaram essa região. Mas é dito que essas cenas foram filmadas quatro anos antes da suposta queda do OVNI ser descoberta, portanto não poderia ser. É dito que o Knowing aqui é de 2009, certo? Então se isso aqui foi feito quatro anos antes, a chave dos mistérios ocultos afirma que isso foi feito em 2005. A gente vai checar essa informação daqui a pouquinho. É dito também então que a Macedônia ou Monte Macedon fica a poucos quilômetros da rocha suspensa, um local meio com significado espiritual e cultural e etc. É dito então, por fim, além de que há uma fita policial ali demarcando a região, que as cenas não parecem ter saído de um filme ou de um piquenique. E suponha que se há então alguma ideia para explicá-las. Esse vídeo vai ser bem curto, isso que você já percebeu pelo tempo, mas a gente vai chegar a uma conclusão muito boa. Então, como que o assunto surgiu? Para isso a gente vai ter que usar a MUFON. MUFON é um site onde membros podem reportar experiências com OVNIs. É o que você faz aqui. Então você coloca se você viu um OVNIs, se você foi abduzido, ou se você viu um ET. Aí você coloca aqui a opção e aí você preenche aqui o que aconteceu. Como se fosse um boletim de ocorrência a respeito disso. Se você pagar, você também pode ter acesso aos registros dessa base de dados. Mas claro, você tem que fazer login. E depois de fazer login, você tem que fazer um pagamento, acho que é 8 dólares por mês. Mas a questão é, no dia 10 de abril de 2017, felizmente alguém arquivou e eu não preciso pagar, nós temos aqui um registro. Esse registro aqui diz que eu estava conversando com os amigos dos meus filhos e dizendo que eu vi coisas do passado que me fizeram acreditar que OVNIs existem. Um deles me mostrou as imagens dos seus amigos que estavam andando de moto na região do Monte Macedon, onde eles encontraram um OVN acidentado. Eles tiraram algumas fotografias que eu estou mandando para vocês. Eles chamaram alguns amigos que disseram que eles voltariam para pegar o objeto. Quando eu voltei algumas horas depois, o site tinha sido limpo e não havia nenhum registro do objeto. Havia uma barreira policial, mas todo o resto havia sumido. Eles tiraram algumas fotos antes e depois. As imagens que foram utilizadas nesse relato podem ser encontradas nesses três links aqui, em que você pode ver o que vocês já viram. Os homens aqui com a parte traseira da nave, a nave de lado e o local em que a nave teria sido retirada, conforme está indicado aqui. Sem mais delongas, vamos então descobrir do que isso se trata. Com alguma pesquisa, a gente descobre que essa mesma espaçonave aparece numa série chamada Hunters. Essa série é do canal Sci-Fi. Ela foi ao ar em 16 de maio de 2016, conforme está aqui. E o episódio em que ela aparece principalmente chama-se Bunker Soldier. E vendo aqui, você até já tem uma foto da nave. Talvez pareça um pouco difícil de identificar, mas algumas coisinhas você já consegue ver. Por exemplo, essa barra aqui, que também aparece aqui. Além dessa perfuração que também aparece aqui. Mas a gente vai ver mais fotos daqui a pouquinho. Então, você pode acessar esse episódio no Dailymotion. Eu não achei nenhum lugar para você pagar para assistir legalmente. Se você quiser assistir a série, você vai ter que assistir esse episódio aqui, que está enviado no Dailymotion. Ele está com a imagem invertida. A classificação de 14 anos aqui já indica isso para a gente. E aí, claro, aqui nós temos o momento em que essa espaçonave aparece. Eu baixei o episódio, eu vou mostrar no filme para vocês. Então, aqui a gente tem o arquivo do episódio. Eu vou dar play para vocês verem bem curtinho da espaçonave aparecendo. Então, play. Olha só, aqui está a espaçonave. E aqui a gente tem a trilha na floresta que aparece naquela imagem. E a gente tem aqui esse personagem. Ele se aproxima da espaçonave. E ele, então, acessa a espaçonave. E a cena termina. Eu não achei outros episódios na internet. Esse episódio 5 foi uma exceção mesmo, no Dailymotion, para checar se a espaçonave aparece em outros momentos. Mas está aí. Aqui você pode ver claramente que é a mesma espaçonave. Olha só. Aqui a gente tem, então, essa parte mais avermelhada. O olho da espaçonave, que aparece aqui também. Aqui a gente tem esse cipó que está preso aqui, que também aparece aqui no canto, na fotografia que os homens tiraram. Aqui mais de perto, a perfuração aparece aqui. A barra aparece aqui, essa barra aqui. É essa barra aqui. Eu coloquei o 3 no lugar errado, tá? Mas a barra correta é essa barra aqui. E mais uma vez o cipó está aqui. Também está aqui. Nesse link aqui, a gente tem uma foto de alta resolução da espaçonave. Aqui a gente vê, então, mais uma vez o cipó, a perfuração e a barra, tal qual vocês já conhecem. Tirando dúvidas mesmo de que possa ser outra espaçonave. Até o padrão que você vê na asa aqui é exatamente o mesmo padrão circular. Além disso, nesse link aqui eu não vou abrir, porque ele tem algumas imagens meio gráficas de maquiagem super realista, com pessoas deformadas e sangue, órgãos para fora, etc. Mas aqui a gente tem o processo de construção da espaçonave. Isso aqui provavelmente é feito de isopor. Então você corta o isopor, depois você arranja bonitinho, e aí você pinta e você tem esse resultado. O isopor é muito leve, então é bem tranquilo de você carregar essa espaçonave até lá, conforme está descrito aqui. Aí a fita que aparece nas imagens. A fita provavelmente é uma variação dessa fita aqui. É uma delimitação para as pessoas que trabalham no set de filmagens não avançar no local que está tudo bonitinho, tudo organizado, que tem um equipamento ali, um artefato, que se você por acaso quebrar, seja tropeçando nele, caindo sobre ele, você vai atrapalhar bastante o decorrer das filmagens. Ah, e como explicar essa foto aqui que mostraria a espaçonave desaparecida? Duas possibilidades. Ou as pessoas que estavam trabalhando na filmagem tiraram a espaçonave, e daí a pessoa tirou a foto, ou a pessoa está na frente da espaçonave. A espaçonave está atrás de mim, eu estou aqui tirando a foto, e eu tiro a foto dessa trilha na floresta, que provavelmente já existia antes, e foi só aproveitada na filmagem. Assim a gente pode concluir que são falsas as alegações de que uma espaçonave se acidentou e foi fotografada na Austrália. As imagens postadas na internet em 2017, não em 2005, como a Chave dos Mistérios afirma, trazem uma espaçonave feita de isopor para a série Hunters, do canal Sci-Fi, que apareceu no episódio de 2016. Dado o estado de conservação da espaçonave, ela não parece estar tomada por musgo, nem estar fora de lugar, etc. E a baixa probabilidade de que os caras simplesmente abandonariam essa espaçonave aí, depois de eles gravarem, é bastante provável que as pessoas que tiraram as fotos eram pessoas envolvidas na produção da série. Então essas pessoas estavam lá, tiraram as fotos, depois que a poeira baixou, postaram lá na internet, olha a espaçonave que a gente achou. Esse foi o vídeo, valeu por você que assistiu, e a gente se vê, fala.